Nessa franquia temos as classes que diferenciam as espécies com base em seu poder de fogo, velocidade ou em alguma habilidade especial. Não é novidade que todos possuem uma classe e eles podem ser divididos em alguma dessas aí. No total são 7 e com o tempo muitas foram sofrendo alterações, tanto em relação ao nome e símbolo quanto a própria estrutura. Um bom exemplo disso foi o fim da classe Pavor, que passou a ser chamada de Rastreadora com o avanço da história. Pensando nisso eu resolvi fazer uma lista nesse vídeo, mostrando as espécies que mudaram de classe em como treinar o seu dragão. Lembrando que teve muitas que passaram por isso, mas hoje eu vou listar somente as mais conhecidas. Continua aí comigo e agora vamos começar. Como eu falei ao decorrer de toda a história surgiram novas espécies e a franquia foi evoluindo sem parar. Seguindo desde o primeiro filme até os dias atuais com o lançamento dos nove reinos. Inclusive até chegar no que é hoje, a franquia passou por diversas fases e tudo isso colaborou para o refinamento das classes. Pois foi com base em toda essa jornada que os agrupamentos foram sendo moldados. Afinal nós conhecemos em média 90% de todos os dragões desse universo. Por isso as pessoas acabam estranhando quando ocorre alguma mudança em relação a elas. Uma curiosidade bem legal sobre isso foi quando a classe Pavor acabou. Muitos se confundiram achando que ela só tinha mudado de nome e na verdade não. A maioria das espécies que estavam nela foram para a classe Mistério e o antigo nome Pavor se tornou rastreadora. Não só isso, muitos mudaram de classe pois ganharam novas informações e outros foram recolocados por conta das próprias habilidades. Bom, agora que todos entenderam eu vou falar um pouco do Estripador Submarino. Ele apareceu na série Corrida até o Limite e inicialmente pertencia à classe Maré. Lá quando apareceu na temporada 4 vimos que de fato ele é um gigante das profundezas. Mas depois dessa aparição ele acabou ganhando uma alteração inusitada. Onde mesmo sendo uma criatura marinha ele também foi incluído na classe Rastreadora. Sim pessoal, essa espécie pertence a duas classes ao mesmo tempo, Maré e Rastreadora. Sendo a primeira desse universo a ter essa vantagem curiosa. Lembrando que isso ocorreu depois de descobrirem que ele consegue sentir vibrações na água e utiliza isso para caçar os inimigos. Agora comenta aí se você já sabia disso e escreve também qual é a sua classe preferida. Seguindo com o próximo temos o Chifre Estrondoso. Uma criatura de porte grande que ficou conhecida lá no segundo filme. A espécie do Quebra-Miolos nada mais do que o dragão do estoico. Ele teve uma participação importante a partir disso e depois se tornou o dragão do Eret no final da batalha. Inclusive a origem do Quebra-Miolos pode ser vista em Corrida Até o Limite no episódio em que o estoico literalmente luta com ele. Portanto esse indivíduo tem uma habilidade especial. Além da força elevada ele possui sentidos apurados e consegue farejar qualquer pessoa a quilômetros de distância. Afinal foi por causa disso que o estoico achou o soluço usando apenas o elmo dele. Isso bastou para que essa espécie sofresse uma pequena mudança. Passando da classe mistério para a classe rastreadora. Lembrando que muitos confundem achando que ele pertence à classe rocha. Devido seu tamanho robusto e na verdade ele é um rastreador. Sendo um dos primeiros ou se não o primeiro a fazer parte dela. Continuando eu não podia deixar de fora o Nader mortal. Simplesmente um dragão muito famoso nesse universo que também acabou sendo afetado pelo avanço da história. No entanto isso não é algo negativo embora muita gente ainda confunda. Para quem não sabe o Nader apareceu ao longo de toda a franquia. Desde o primeiro filme até as séries, curtas, jogos, enfim. Essa espécie é uma das principais e é representada pela tempestade. Que por curiosidade representava também a classe afiada. Mas depois dos acontecimentos de corrida até o limite a espécie foi transferida para a classe rastreadora. Quando a tempestade revelou habilidades de perseguição possuindo um olfato altamente preparado. Aliás essa capacidade já tinha sido explorada no primeiro filme. Mas só foi levada em consideração com o fim da série. Resumindo, o Nader mortal é um dragão rastreador e não faz parte mais da classe afiada. Pra fechar o vídeo eu separei uma espécie bônus pra vocês. E ele é simplesmente o Papa Tudo. Um dragão que pouca gente lembra mas marcou presença no terceiro filme. Ele assim como o estripador submarino faz parte de duas classes. Tornando os dois basicamente os únicos a terem essa vantagem. Bom, não é novidade que o Papa Tudo revelou ser bem misterioso e foi incluído na história como um alívio cômico. Principalmente quando ele aparecia perto do bocão. E isso foi proposital e a cada momento parecia que o grupo deles aumentava cada vez mais. Ou seja, o Papa Tudo pertence à classe mistério. Mas com o final da trilogia ele acabou sendo incluído também na classe brasa. Com a explicação de que essa espécie possui uma saliva inflamável que incendeia tudo com muita facilidade. Outra curiosidade é que o Papa Tudo é sinônimo de um presságio ruim. Como se a presença dele indicasse que algo de muito ruim ia acontecer. E de fato aconteceu, né? O Grimmel invadiu a ilha de Berk. Mas enfim, essa espécie acabou sendo incluída em dois agrupamentos. E embora tenha retornado em os nove reinos, aparecendo no reino de cristal. Muita gente não sabe que ele é um dragão da classe brasa. Mas ainda se mantém na mistério devido sua fama. No mais, algumas espécies também sofreram alterações, como é o caso do Arma Cilada. Por isso, se você curtiu esse vídeo, comenta aí se você quer uma parte 2 desse tema. Pois, querendo ou não, tem diversas espécies que passaram por isso e quase ninguém percebeu. Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo aconteceu na franquia e com o tempo podem mudar de novo e de novo. Já que a história continua evoluindo até os dias atuais. Eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse vídeo mais informativo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. O meu Instagram vai estar aí na tela agora e quem puder depois, confere também meu perfil lá no TikTok. Na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.